Oi, migues! Oi, migues! Hoje eu vim trazer pra vocês os produtos essenciais que não pode faltar na minha necessaire, tá? Então, se você quer saber o produto que não pode faltar na minha necessaire, deixe o seu like, tá bom? Se inscreve no meu canal, tá, migues? Deixa eu falar pra vocês, me segue lá no Instagram, arroba canal Tainana Alves, tá bom? Me segue lá no Instagram, porque eu quero ver todo mundo me seguindo lá no Instagram, tá? E comenta aqui embaixo se você vai me seguir ou não, se você já me segue também lá no Instagram, tá? Então, vamos pra primeira coisa que não pode faltar, tô levando um susto aqui, cara do saco, caiu Primeira coisa que não pode faltar na minha necessaire é o primer O primer, ele vai fazer o quê? Na sua pele, na minha, na sua O que ele vai fazer? Ele vai selar os poros, tá, migues? Ele vai selar os poros e vai fechar, deixando a sua pele uniforme, tá? Além de tudo, o primer, ele serve pra sua make durar muito mais tempo Então, vamos jogar legal o primer no rostinho, tá? Pra ficar bem fechadinho os poros e disfarçar aquelas imperfeições Imperfeições, né? Segundo item que não pode faltar é a base, tá, migues? Não importa se a sua base é baratinha igual a minha ou se é cara Só não pode... Ai, gente, quase pego aqui, não sei se você... Só não pode faltar uma base no nosso rostinho, tá, migues? Então, coloca a base aí e você não vai se arrepender Não esquece que a base tem que vir até aqui embaixo o pescoço, tá, migues? Não esquece, por quê? A base, ela tem que ficar o tom todo, né, da nossa... Aqui tem que pegar a nossa pele Então, se a nossa pele tá aqui em cima de uma cor E aqui o pescoço tá de outra, ela não pode Outro item que não pode faltar na minha necessaire É corretivo, tá, migues? Por causa que o corretivo, ele serve pra quê? Ele serve pra esconder aquelas imperfeições que ainda ficaram ainda mesmo com a base Então, se você tiver ainda uma olheira aqui, né, de banda e tal Então, você... Então, você passar o corretivo Onde você também pode querer iluminar E aí você vai... E dá uma assentada, né, que fala Na sua... Onde você colocou o corretivo pra dar uma iluminada Você vai assentar com essa esponjinha aqui Ou com o dedo Na verdade, isso aqui é o que não pode faltar na minha necessaire Não significa que a esponja... Se eu não tiver a esponja, eu posso passar com o dedo Aliás, tem gente que prefere passar até com o dedo Do que com a esponjinha, tá? Quando a gente tá sem nada, a gente usa o dedo, tá, migues? Porque o corretivo, ele serve pra cobrir aquilo que a base não conseguiu Então, a gente vai e faz isso Próximo item, próximo item que não pode faltar na minha necessaire É isso aqui, ó, migues Pó, isso mesmo O pó, ele vai selar, né? Você que tem oleosidade na pele Ou então tem a pele mista, igual a mim, na zona T Né? A zona T Então, o pó é essencial nessa hora, migues Pra poder ele dar aquela seladinha E ele vai tirar Principalmente se ele for efeito mate É bem melhor Esse de efeito mate Você vai passar o pó Olha Próximo item que não pode faltar na minha necessaire É um blush Migues, sério Um blush não pode faltar na minha necessaire, cara Não pode Eu não consigo ficar sem blush Porque o blush eu tenho que dar aquela coradinha, sabe? Aquela corzinha de saúde Aquela carinha de saúde Então eu tenho que sempre jogar um rosinha Ou esse aqui Essa cor aqui, ó Mais é... Como é que fala? A laranjada? Vamos dizer assim É que aí eu coloco sempre nessa parte aqui E aqui E eu normalmente Eu coloco aqui, aqui, aqui e aqui Porque quando a gente pega sol Normalmente a gente pega sol aqui, aqui Aqui no narizinho E aqui em cima um pouquinho Então é assim que eu faço Né? Então vamos lá passar Próximo item que não pode faltar na minha necessaire Próximo item Próximo item que não pode faltar na minha necessaire É uma máscara de cílios, tá, amigas? Eu opto por aquela que é longa Porque eu gosto de alongar meus cílios Como se eu tivesse de cílios postiço mesmo, sabe? Então, pra poder dar essa ideia de cílios postiço Sem cílios postiço Tem que ser esse que alonga Esse aqui é o da... É, esse aqui é o volume extremo É... Last Formation Da Ruby Rose Que eu ganhei lá em São Paulo Vocês lembram? Então Esse de lá Olha como é que dá uma diferença Próximo item E por último, né? Que não pode faltar na minha necessaire É um batom Então eu vou usar essa cor aqui Porque não tem muita, né? Informação Então eu posso usar Esse batomzinho aqui Meio alaranjado Meio neon Que tá super em alta E vai estar também No verão 2020 Tá, amigas? Então Vamos focar aqui Que vai dar certo É isso, meus amores Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixa o seu likezinho, tá bom? Se inscreve no canal E me segue lá no Instagram Arroba canal Taiana Alves O link vai estar aqui embaixo Do meu Instagram Arroba canal Taiana Alves Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo, olha Beijo, migs Até o próximo vídeo